A Record Goiás mergulha na temporada 2024 do Araguaia, com convite para preservar esse nosso patrimônio natural. Goiás possui o maior programa de recuperação de bacia hidrográfica no mundo, o Juntos pelo Araguaia. Iniciativa que vai além de uma restauração ambiental, onde o objetivo é unir forças em favor do cerrado e da regeneração da natureza. Lançado em 2019, o programa pretende recuperar mais de 5 mil hectares de áreas degradadas na bacia hidrográfica no estado de Goiás. O Juntos pelo Araguaia é uma semente de esperança em um futuro mais sustentável e equilibrado, uma revolução de nós mesmos. Um desafio que não apenas se propõe a restaurar a natureza, mas também a transformar a nossa própria relação com ela. Afinal, a transformação começa com cada um de nós. Record no Araguaia. Diversão consciente é cuidar do meio ambiente. Record no Araguaia 2024. Oferecimento. Temporada Unimed Goiânia. Cuide do ambiente sem esquecer de você. DEMAR. Um futuro para cada história. Equatorial. Por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. SESI Senai. Escola SESI. O futuro do seu filho é aqui. Matrículas abertas. Super Barão. Ser goiano é tudo de bom. Unievangélica. Educação com excelência com valores cristãos, onde você estiver. Apoio DETRAN Goiás. Suas férias com consciência. Economize água. Saneago e Governo de Goiás. Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. Boom.